E aí galera, beleza? Aqui é o Fabinho, junto com o Murilo, a gente vai estar aqui no Shopping Atria apresentando pra vocês o Encontro de Fusca. Acompanhe! Então galera, chegamos aqui, né Murilo? Encontro de Fusca do Shopping Atria, na cidade de Santo André, dia 15 de fevereiro de 2023. Tá mostrando aqui pra vocês, tá? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 Música Aqui tem o vídeo de hoje, tá o encontro de Fusca aqui no Shopping Atri, na cidade de Santo André, veio o Murilo, muito legal, bacana, fizemos uma visão geral aí do encontro, espero que tenham gostado, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima, tchau! Tchau! Tchau!